Vamos conhecer nesse vídeo as funcionalidades principais da sua plataforma Bookmap. Quando você olha pela primeira vez, pode parecer muito complicado, muitas informações. Mas na verdade, você verá que são basicamente três informações que nós temos representadas no Bookmap. O histórico das melhores ofertas de compra e venda. As agressões, as ordens a mercado enviadas para o mercado. Tanto o volume quanto a direção, se foram agressões de compra ou de venda e qual o volume. E temos também o histórico da liquidez. A quantidade de ordens que foram crescidas e retiradas em cada nível de preço, mostradas graficamente através do Hitmap. Então, na verdade, é muito simples e eu vou explicar cada um desses itens para vocês agora. Antes, quero falar um pouco sobre as quatro principais janelas que nós temos no Bookmap. A principal janela superior, nós temos os menus. E os ícones de atalhos para configurações. Na direita, nós temos as colunas de dados, onde nós podemos configurar diversos tipos de colunas. Acrescentando colunas de volume, DOM e etc. Na parte inferior, temos o painel de indicadores. E ao centro, o nosso gráfico, que é a região central do Bookmap, onde nós temos o Hitmap e todas as informações de agressão mostradas de forma visual. Então, vamos agora entender, basicamente, simplificar essa janela central para entendermos como funciona esse histórico do melhor oferta de compra e venda. Para isso, vamos tirar o Hitmap, tirar as barras de volume e os volume dots. Retirando todas essas funcionalidades, nós temos aí o histórico da melhor oferta de compra e melhor oferta de venda. Em vermelho, a melhor oferta de venda. Em verde, a melhor oferta de compra. Podemos acrescentar agora os volume dots, que são justamente a representação gráfica das ofertas a mercado, das ordens a mercado enviadas para a bolsa. São as agressões. A gente tem representado aí o fluxo de agressão. Cada bola representa, neste caso, a gente tem a configuração, um delta de agressão, na verdade, o saldo de agressão, se verde, positivo, se vermelho, negativo. Agressões de venda, que consomem a liquidez do comprador, aceitam a contraparte compradora, ou agressões de compra, que aceitam a contraparte vendedora. Vamos dar um zoom e observar mais atentamente. Você pode dar um zoom com a parte central do mouse, com o scroll. Podemos ver aqui a melhor oferta de venda e a melhor oferta de compra e as ordens a mercado enviadas em cada um desses preços. O volume é representado pelo tamanho. Quanto maior o tamanho do dots, maior o volume, no caso, o saldo de agressão. Vamos dar um zoom ainda maior. Nós podemos ver detalhadamente a quantidade de agressão em cada nível de preço. acontecendo em tempo real. Lembrando que nesse painel à direita, esse retângulo aqui à direita, representa o tempo real, os dados em tempo real. Então nós temos a melhor oferta de venda e de compra, representadas aqui, e o volume em cada oferta. E na parte esquerda, o histórico que vai sendo representado. O agregado das ofertas de compra e venda a mercado. Tudo bem? Voltando com o botão do mouse, retirando o zoom. Nós podemos configurar também, fazer uma configuração. Vamos lá, configurar os dots. Vou mostrar para vocês que existem duas configurações básicas dos dots. Nós vamos aqui, clicamos aqui no painel de estudos, de configuração dos estudos, volume dots. Aqui você pode selecionar dots em 2D, sem esse efeito 3D, e mostrando também o volume total ou volume delta. Delta é ofertas de compra menos ofertas de venda. Quando você escolhe representar o volume total, você verá que aparece como se fosse um gráfico de pizza, mostrando qual a porcentagem de ofertas de ordens ao mercado foram agressões de compra, e qual a porcentagem naquele tempo foram agressões de venda. Então a gente pode ver aqui claramente, dando um zoom, que neste caso, a maior parte das agressões foram agressões de venda, e praticamente um terço de agressões de compra. Muito bem. Vamos acrescentar mais um elemento no gráfico, que seria justamente o heatmap. Essa é a ferramenta muito importante, mostrando o histórico de liquidez, representando graficamente a evolução da oferta de liquidez no mercado. Então nós temos principalmente três configurações. Vamos à configuração mais simples e tradicional, mostra esse histórico das ordens limitadas, em tons de cinza. Os tons mais claros representam as regiões que têm mais volume ofertado, maior volume de lotes no preço. Podemos ver representado aqui no book, por exemplo, 498, 500 lotes ofertados. E representados aqui nessa linha, o histórico desses lotes. Podemos ver que nesse momento não haviam esses lotes e foram acrescentados. Quanto mais branco, maior o volume de ofertas naquele preço. Então, dessa forma, a gente consegue ver o histórico da liquidez. As ordens que são acrescentadas, retiradas, e tem uma visão completa do leilão do mercado, do market auction. Temos a configuração desse hitmap com cores. Aqui, em cores que vão até laranja, representando quanto mais próximo do vermelho, maior o número de contratos. E também uma outra coloração um pouco mais avançada, mostrando em vermelho os níveis com maior oferta de liquidez, como nós podemos perceber aqui. Tudo bem? Então, essas são as principais funcionalidades da sua janela gráfica do bookmap. No lado direito, eu quero falar um pouco para vocês. Você terá um vídeo detalhado falando sobre cada coluna, mas fazer apenas uma apresentação geral das colunas e como elas funcionam. Você pode acrescentar e movimentar as colunas clicando e segurando com o mouse, movimentando de lugar. Pode movimentar naturalmente clicando e segurando com o mouse, Com o botão direito, você seleciona Inserir coluna ou esconder. Vamos inserir uma nova coluna para entender o que cada uma dessas colunas representa. Foi inserida uma nova coluna e clicando assim, segurando o mouse em cima, a gente vê uma dica mostrando Short Range Volume Profile. O que isso significa? Que mostra o volume profile da região gráfica que está em destaque na tela no momento. Então, nós temos essa configuração do volume. Se vermos esse volume, essa coluna de volume aqui, a gente pode ver que é Session Accumulated. Mostra o total de volume acumulado na sessão, desde que nós abrimos a ferramenta. Quero ressaltar um pouco sobre essa coluna que é uma das mais importantes, que seria a coluna O Book de Ofertas, como nós conhecemos, e mostrar algumas configurações. Se nós passarmos com o mouse em cima, vamos ver Current Order Book, o livro de ofertas corrente, livro de ofertas atual, como nós conhecemos. Clicando com o botão direito em cima do mouse, em cima da coluna, Configurar Coluna, nós vemos diversas opções de configuração dessa coluna. Vamos explorar um pouco. Podemos mostrar apenas ofertas de venda, ou as ofertas de compra, ou apenas ofertas de compra. Temos a opção de agregar, mostrando a profundidade. Vai somando cada nível, mostrando a profundidade do mercado. Nesse box Standard, nós temos a opção, caso o Data Market, os dados do mercado não tenham todos os níveis de preço, ele guarda os níveis de preço onde o mercado já foi, e você pode ter além de 10 níveis. Isso é uma funcionalidade que, para alguns dados de mercado, mostram apenas 10 níveis de preço. Você também pode selecionar o quanto de quantos níveis de preço você tem interesse em ver, reduzindo assim o seu foco de visão. No caso, Set Maximal Depth, selecionamos apenas 10 níveis de preço. Muito bem. Aqui você pode selecionar apenas barras, barras e números, bars and numbers, ou apenas números. Também conseguimos fazer configurações de estilo. Podemos separar a liquidez, mostrando diversas formas, inverter, compra e venda, e também escolher o lado onde nós queremos que apareçam os dados. Então, a ferramenta é muito fantástica, muito configurável, e você tem diversas colunas que você pode acrescentar aqui. E no vídeo sobre colunas, nós vamos entrar em detalhes. Tudo bem? Lembrando que você pode, clicando aqui, você seleciona o painel de indicadores, onde você também pode acrescentar diversas ferramentas à sua plataforma. Vamos lá. Vamos lá.